Gente, uma família foi vítima de assaltantes neste final de semana em Jaraguá do Sul. As vítimas foram abordadas dentro de um veículo no centro da cidade. Dois homens armados roubaram objetos pessoais e a chave do carro. Eles foram presos pouco depois no bairro Água Verde. Ainda em Jaraguá do Sul, o supermercado também foi alvo de bandidos. Veja no giro do meio-dia. O estabelecimento no bairro Ilha da Figueira foi arrombado na madrugada de domingo. Cinco homens participaram da ação e fugiram levando um cofre. Uma funcionária chamou a polícia que localizou o veículo usado pelo grupo e montou uma barreira. Os suspeitos acabaram presos e o cofre foi recuperado ainda trancado. Câmeras registram o arrombamento de uma verdureira no bairro Boa Vista, zona leste de Joinville. Três pessoas se aproximam do estabelecimento. Um homem se abaixa e tenta arrombar a porta. A câmera de dentro flagra ele entrando e pegando o dinheiro do caixa, mais um pacote. Quando ia sair, percebe o movimento e se esconde. Pouco depois, ele enche a mochila e foge. Toda a ação durou cerca de três minutos. Em Joinville, no bairro Vila Nova, um acidente deixou quatro pessoas feridas, mas sem gravidade. O veículo branco bateu na traseira deste outro, que freou na pista. Um dos carros foi parar na calçada e atingiu a grade da delegacia de polícia. E na noite de ontem, Joinville registrou o assassinato de número 29. Edson Lopes de Abreu, 41 anos, estava dormindo em casa, quando dois homens armados invadiram a residência e foram até o quarto. Eles fizeram vários disparos nas costas da vítima, que não tinha passagens criminais. Os bandidos fugiram em uma motocicleta.